Sou Rodrigo Pereira do Nascimento, atleta da seleção brasileira, velocista, faço a modalidade de atletismo. Sou campeão mundial no 4x100, sou campeão sul-americano nos 100 metros e campeão pan-americano também no 4x100. Rodrigo, você está hoje na seleta lista dos maiores velocistas brasileiros. Como é que o atletismo entrou na sua vida? Como é que você conheceu o esporte e principalmente como permaneceu nele? Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu entrei no atletismo graças ao que está acontecendo agora, esse mês com o GE. Eu fui incentivado devido à escola, com o professor Valdeci, me incentivou para participar dos jogos do GE. Tive um destaque na competição e acabei com o treinador, o Luciano Mozes, e acabou me convidando. Mas você já corria? Não, só na escola, jogava bola. Nada fora disso. Então, acabou que descobrimos ali sem querer. Viu que eu era um pouquinho rápido, um pouco no futebol, então, dali ele tentou me jogar um pouco com o patroletismo e deu certo. O Mozes convidou, aceitei o convite, só que eu não gostava da escolinha, não gostava de participar da escolinha e tal. Então, como todo bom brasileiro, eu queria jogar bola. Então, insisti um tempo mais nisso aí, só que não deu certo e acabei aceitando o convite do treinador Mozes e, graças a Deus, deu o resultado. E fico muito feliz em estar entre os melhores velocistas hoje em dia do Brasil, na história. Então, a gente está fazendo vários resultados que estão nos colocando na história do atletismo brasileiro. Você começou com quantos anos? Comecei a treinar de verdade com 17, mas por parte do jeito, com 14, eu ia participar um pouco, sumia, voltava um pouco, sumia. Então, foi um pouco de brincadeira, eu não queria treinar, mas eu ia só para competir. Então, ficou um pouco disso, mas treinar de verdade a partir de 17, que daí eu voltei. Em maio, você trouxe do Japão um título inédito para o Brasil, o ouro no revezamento 4 por 100 no Mundial de Atletismo. Se você fosse listar, quais seriam as conquistas que você considera mais importantes em sua carreira de atleta? Sem dúvida nenhuma, o Mundial, por ser uma competição dessa dimensão, foi muito importante, acho que para todos nós, não por ser só inédito no Brasil, então eu listo ela como uma das primeiras para mim. E o PAN também, por ser o meu primeiro PAN adulto, participei de um PAN juvenil já, mas por ser o primeiro PAN adulto é completamente diferente, então eu listo essas duas como as principais. O PAN e o Mundial. Como é a rotina de um atleta de alto rendimento? No dia a dia, por exemplo, o que é que você pode e o que é que você não pode fazer para não comprometer o seu rendimento? Que privações uma pessoa passa para ser um atleta do seu nível? Legal a pergunta, assim, eu tenho 24 anos, por exemplo, me privo de várias coisas. Não tenho como ficar saindo com os meus amigos todos no final de semana, não tenho como estar em aniversários ou churrasco, sociais, assim, o que fazem, não tenho como estar em todos, devido ao descanso. A gente tem que aprender que atleta é atleta 24 horas, não somente quando está dentro da pista, mas também quando está fora. Então a gente tem que cuidar de descanso, alimentação, todo um aparato assim por fora, não somente do treinamento. E em questão de treinamento também é muito complicado a gente treinar para mais de 4 horas por dia. Então de segunda a sábado, geralmente, para mais de 4 horas por dia, todo dia buscando o melhor, todo dia buscando o teu 100% no treino. Então isso mentalmente é cansativo, isso com o corpo também é cansativo, mas dá frutos. A gente consegue frutos lá na frente, a gente consegue essas conquistas lá na frente, então a gente agradece todo o esforço que está acontecendo, de abrir mão de coisa, de abrir mão de família, de estar com os amigos. Então está valendo a pena. Como é que um menino de 14 anos e um adolescente de 17 tem essa sacada de que a disciplina é fundamental? Eu acho que foi muito devido ao meu treinador. Eu aprendi, ele me passava isso. Ele me passava, se tu quer ser tal... Eu falava, pô, esse atleta é bom, eu queria ser igual a ele. Se tu quer ser igual a ele, comece a cuidar também aqui no treino. Cuida, treine mais, alongue mais. Eu era muito malandro. Então, a gente só pensava que era só correr, ah, só correr, deu. Achei todo um processo ali, pô, tenta melhorar isso aqui, que eu estou tentando esforçar um pouquinho, mas tu não está querendo. Então, o querer tem que ser acima de tudo teu, primeiramente teu. Então, a disciplina foi passada para mim, eu aprendi isso. Então, graças a Deus deu certo. O pessoal hoje em dia ali na pista também consegue se espelhar, vê que deu certo. Então, tenta, pô, tu fazia isso assim. Eu também era assim um pouco malandro, mas agora eu vou começar a cuidar um pouco disso e tal, para ver se dá essa alavancada, se eu consigo melhorar, um pouco que seja, mas eu consigo melhorar devido ao meu cuidado, devido à minha concentração antes de um treino, ou no treino. Então, isso tudo pode ajudar, sabe? Mas isso foi passado para mim, eu aprendi muito assim com a questão de disciplina. Porque, estou obrigado, atleta tem que ser disciplinado, então não tem como. Você acha que, sendo um atleta de ponta de Itajair, nascido, criado, é moleque que andou jogando bola nos campinhos e tal, isso ajuda a fomentar outros atletas com um nível tão alto quanto o seu? Sim, até estava conversando ontem com o pessoal da fundação aqui sobre o G, porque eu queria, acho que hoje começa o atletismo ali, e se eu sair dali, por que outros não? Eu estava, ontem, vou pensar, ontem era eu que estava participando ali também, por que não pode ser o outro hoje ali? Então, acredito que sim, só tem que ter um pouco mais de incentivo. A questão aqui de escolinhas, de G e tal, precisa ter um pouquinho mais de incentivo para que a garotada continue, porque investe muito nas escolinhas e em outras modalidades, então eu queria que no atletismo voltasse um pouco assim essa tradição. O atletismo, apesar de ser a vedete de grandes jogos, incluindo os mundiais, no Brasil ele costuma ser praticado por pessoas que vêm de classes econômicas menos abastadas. Isso ainda ocorre? Há ainda um certo preconceito em praticar atletismo no Brasil? Sim, mas eu vejo como, é pequena a cabeça da gente às vezes, né cara? Se for pensar, o atletismo é esporte base para tudo, questão de coordenação, questão de tudo assim, para outros esportes. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o esporte base é o atletismo, eles começam a direcionar de acordo com o atletismo. Pô, tu é rápido, mas eu gosto de jogar basquete, NFL, gosto de jogar futebol americano. Então eles começam a direcionar a partir do atletismo. Então muitos deles que jogam futebol americano começaram no atletismo. Muitos deles que jogam basquete começaram no atletismo. Então faziam solto em altura, faziam coisas assim do tipo. Então aqui a gente não utiliza dessa forma. A gente utiliza como último caso. Ah, não deu no futebol, por ser o país do futebol, então a gente acaba sempre, ah, não deu no futebol, vamos abrir nosso leque. Mas às vezes é tarde. Não deu no vôlei. Isso, mas às vezes é tarde, né? Sim. Muito se diz por aí que o esporte evita que crianças e jovens, independente da situação econômica, sejam seduzidos pelas drogas. Isso é mesmo verdade ou não passa de discurso? Não, eu acho que é verdade. Eu, graças a Deus, tive um aparato assim na minha família, e não precisei passar por isso, também pelo esporte, também me ajudou. Então, devido a algumas amizades a gente se afasta. Mas vejo por outras crianças. Teve pessoas dali que a gente perdeu, porque eu estou aqui há oito anos, ali teve pessoas que a gente perdeu pelas drogas. Foram presas porque se movem com amizades erradas e a gente infelizmente não conseguiu com o esporte que afastasse isso deles. Perdemos como também salvamos outros vários. Tem pessoas que não tinham a mínima ideia de um dia fazer uma faculdade, hoje em dia são formados, estão trabalhando como professor nas escolinhas, ali com o Mose, estão já trabalhando em escolas. Então, eu acredito muito que o esporte salva. E eu vi, não falo assim da boca pra fora, mas eu vi que acontece de verdade. Então, tem amigos aqui de muito baixa renda, que provavelmente nunca conseguiriam pagar a faculdade, e hoje em dia são formados e trabalhando tranquilamente. Graças ao esporte. Graças ao esporte. Hoje começa essa semana, o atletismo também. Você vai dar um carinho pra criançada lá na pista? Então, eu vou tentar. Vou tentar amanhã ir lá entregar a medalha. Hoje começa, se não me engano, feminina, amanhã masculina. Vou tentar lá entregar a medalha e tal. Porque eu também tenho que treinar, então eu tenho que estar lá. Sim, sim, sim. Então, eu vou tentar passar, chegar um pouquinho mais cedo pra entregar a medalha pra eles e dar uma palavra também, que eu acho que é interessante. Porque, como eu vim dali, eu falo assim, eu não fui o melhor. Talvez eu nem tenha ganhado o GEI, mas hoje em dia, devido ao meu esforço, devido à disciplina, a gente conseguiu chegar num nível legal, num nível mundial. Então, talvez, sei lá, uma palavra, uma entrega da medalha, talvez incentiva, pô, quero chegar onde esse cara chegou. Da mesma forma que foi comigo, acho que pode acontecer contra o garoto ali. Sempre foi comum a falta de investimentos e estruturas para os atletas treinarem. Pistas ruins, sapatilhas de não tão boa qualidade, pouco acesso a academias para atividades de reforço muscular. Como driblar essas dificuldades que ainda são uma realidade na maioria das cidades brasileiras? Isso também é uma realidade de Itajaí? De Itajaí, não. De Itajaí, não. Por quê? Vou te dizer. A gente ainda tem a sorte de ter uma pista sintética. Eu acho que, agora, atualmente, Santa Catarina deve ter três, se eu não me engano, mas é hoje em dia, de 2016 para cá. Porque antigamente não tinha, era só Itajaí. Então, a gente tinha a sorte, eu tive a sorte, assim, de ter a pista sintética aqui em casa. Tinha pessoas que tinham que viajar muito tempo para treinar, só para ter uma pista sintética. Então, aqui foi essencial essa pista, sabe? E em questão de estrutura, pô, o Muzer sempre correu atrás dessas coisas, assim, em questão de tênis, sapatilha. Obviamente que não era das melhores, mas, pô, tu ganhava um tênizinho. Ah, ganhava sapatilha para treinar, devolve, mas tu ganhava para treinar. Então, o começo, assim, ele ajuda bastante, assim, o pessoal da Escolinha, através do projeto de lei de incentivo ao esporte. Ele conseguiu arrecadar bastante coisa ali para a gente e nos deu essa manutenção. Em questão de dinheiro para que nos ajudar, falo como salário, como coisa assim e tal, é muito complicado porque empresas privadas, hoje em dia, é meio complicado liberar um dinheiro assim, mas ele conseguiu através de lei de incentivo. Então, tivemos um pouco de material, mas ganha alguma coisa, mas falta alguma coisa. Então, a gente também não pode reclamar. Não nos faltou material, graças a Deus. Mas o que não é uma realidade de diversidade, né? Não, não, com certeza não. Tanto que as outras cidades, às vezes, olhavam assim, pô, como é que tu faz esse projeto e tal, que a gente tenta fazer lá também para arrecadar para as crianças. Então, é muito interessante. Através do Moza, ele também conseguiu ajudar outras escolinhas de outras cidades, Joinville, Blumenau e Criciúma, que também tinham muitas crianças que quiseram, que gostam de praticar o atletismo, mas não tinham função de comprar um tênis, quando são de comprar uma sapatilha, que é caro, para treinar todo dia ainda, mas no carvão, que eles é no carvão. Então, é mais complicado, é mais gasto. Então, o Moza ainda conseguiu ajudar, de alguma forma, as outras cidades. A solução para resolver esse problema de falta de estrutura no atletismo está onde? Nas escolinhas ou no incentivo da iniciativa privada? Qual seria a solução? Acho que na privada. Porque, querendo ou não, o governo tem programas que auxiliam isso. Eles estão incentivando, eles estão incentivando, eles sempre incentivaram as escolinhas. Só que o que eu falo, não é só investir na base, porque a base cresce. E depois a gente cresce, faz o quê? Alguém tem que bancar o atleta. Alguém tem que bancar o atleta, foi o que a gente vive hoje em dia, é o que nós vivemos, é a nossa realidade atual. Então, muito sem falar, vamos investir em base, em base. Pô, acho legal pra caramba. Porque eu fui investido na base, só que crescemos. Começamos a dar resultado e... Você hoje tem um patrocínio de alguma empresa privada? Não, não. Só corre por clube. Só corre por clube. Qual é o seu clube? Orcamp Unimed. Lá de São Paulo. De São Paulo. De São Paulo. Mas você tá morando em Itajaí ou... Não, atualmente eu moro já faz dois anos em São Paulo, devido... Tive que me mudar, porque tive que dar um salto assim na minha carreira, questão de... Os melhores atletas estavam lá. Então eu falei, ah, se eu quero ser o melhor, eu tenho que estar lá entre os melhores. Aqui meio que ficou... Eu tava numa zona de conforto. Não tinha mais... Não que não tinha mais concorrente, mas tava ficando meio que fácil, e tu perde, tu começa a ficar malandro. Aí quando eu ia competir lá, ficava muito... Começava a perder, eu falava, aí eu sou muito competitivo. Falei, não. Então, se eu quero ser melhor, eu tenho que estar entre os melhores. Então eu tive que ir pra lá, pegar mais sequência de competição junto e tal, e subir um pouco mais assim o nível. Essa história de que pro atleta tem que ter sempre um coelho na frente, isso é verdade. É verdade, senão a gente tem que estar numa zona de conforto. Isso eu falo, nem sou um atleta a nível olímpico. Imagina como é que deve ser o Michael Phelps, o Zayn Boltz. Como é que vai ser a cabeça deles, que não tem ninguém além deles. Já são os melhores há anos do mundo. Como é que funciona? Então, cadê o coelho deles, né? A gente fica imaginando. Então, essa zona de conforto que atleta tem, a gente tem que saber sair também. Então tudo se aprende. Eu acho que quando eu tava aqui na minha, eu saí daqui e fui pra sair da minha zona de conforto. Coitado de aí, eu acredito que não tem cidade assim, com mais tranquilidade. Sair de Itají pra São Paulo. São Paulo é um tumulto, uma correria. Todo mundo com pressa, todo dia estressado. Então tu sair daqui, de uma qualidade de vida, pra ir pra São Paulo, já é uma mudança de estrutura absurda, né? De costume, tu tá aqui tranquilo e tal, tua família, teus amigos. Tu ir pra lá sozinho. Então é bem difícil. Então a gente sempre imagina. Pô, se é difícil pra mim, imagina pro cara que já tá com 28 medalhas olímpicas, o Michael Phelps. Como é que ele leva a ser a dedicação dele, né? Então a gente sempre tem que imaginar algo a mais pra tu tentar sempre estar buscando, né? Algo a mais pra crescer como atleta. Se você fosse hoje traçar a sua referência no esporte como um todo, não só no atletismo, mas como um todo, quem seria a sua figura? Eu gosto muito do Guga. Do Guga. Por que o Guga? Pela história dele. Mais pelo final da história dele. De mostrar assim que ele tava querendo tanto, só que o corpo não deixava mais ele trabalhar, sabe? Então tu via que ele queria se dedicar ao máximo, apesar de tudo que ele já tinha feito, ele queria mais e queria mais e queria mais. Só que chega uma hora que o corpo, infelizmente, do atleta, não tem mais como, não responde. Mas tu via a determinação que ele tinha de querer jogar ainda, de querer continuar as partilhas e ele não conseguia. Então tu pensa, pô, tem hora que tu tem tudo. Tem hora que tu tem tudo, teu corpo tá bem, tu tá perfeito, tá conseguindo treinar bem e às vezes tu, ah, não quero porque tá frio. Imagina, então o Guga com o quadril ferrado jogava horas. E só parou, infelizmente, porque os médicos provavelmente mandaram parar, senão ele ia se ferrar um pouco mais aí no final da carreira dele. Senão, ele tava aí ainda, com certeza, com dores. Mas eu gosto muito dele. Há quem critique a prática do alto rendimento sob o argumento de que ele estenua e provoca lesões, muitas vezes com sequelas, nos atletas. Essa crítica, ela tem fundamento, Rodrigo. E se tem, como conviver com essa realidade? O erro das pessoas é pensar que esporte de alto rendimento é saúde, não é saúde. Eu falo como por experiência, não é saúde, isso não é saudável. O que tu faz com teu corpo todos os dias não é saudável, porque a gente chega no nosso limite todos os dias. Então, eu acho que isso não é saudável, né? Acredito a gente. Mas o esporte lazer, corrida de rua, corrida de grupo de corrida, isso é lazer, isso é bem-estar, isso é cuidar da tua vida, da tua saúde pra vida. Agora, esporte de alto rendimento, geralmente a gente é muito castigado. Então, a gente não sei se a gente tem um prazo, mas toda atleta tem seu tempo, né? Acredito assim, a nossa musculatura tem uma hora que não suporta a questão de carga de treinamento, tudo. Por isso que hoje em dia, com a tecnologia, isso é mais visado, assim, ah, não, vamos dar uma descansada aqui, descansa um pouco essa semana, e assim pra ter mais durabilidade, questão de alimentação, disciplina fora também, pra que tu consiga cuidar um pouco mais e sustentar mais a tua carreira, sabe? Então, hoje em dia, isso é mais cuidado. Mas, antigamente, imaginamos, não tinha esse conhecimento que tem hoje. Então, era, tacava ali carga no atleta, deu, deu, não chegava no ponto que ele falava que não dava mais de tanta lesão, tinha que parar. Hoje em dia, a gente consegue conciliar ainda, cuidar um pouco mais, fazer prevenção de lesão. Então, toda semana eu faço, não tenho lesão nenhuma, mas toda semana eu tenho na fisioterapia. Então, eu tô quase quatro dias na semana fazendo prevenção, não sinto dor nenhuma, mas tem que ir lá. Faz prevenção, cuida de tal, cuida daqui, pra que não aconteça, pra que eu consiga sustentar um pouco mais a minha carreira, né? Mas isso é verdade. Tem esse preço. Isso é verdade, tem esse preço no final. A carreira de um atleta de alto rendimento, ela costuma ser curta. Passa quase na velocidade de uns 100 metros rasos. Você pensa no seu futuro? Pensa em continuar como profissional do esporte, mesmo quando vier a aposentadoria das pistas? É uma frase que o Bolt disse, que marcou muito, né? Ele falou assim, eu tenei quatro anos pra correr nove segundos. Então, imagina, às vezes a gente começou, ontem já quer resultado, né? Um rápido, quero resultado rápido, quero ver resultado. Ele terminou quatro anos pra correr, quatro não. Ele falou quatro só de forma de falar, né? Acho que vai correr nove segundos. Então, imagina, é um ciclo olímpico todo. Então, tem pessoas que já querem resultado muito rápido. Mas eu penso, tô com 24 hoje, eu penso até os 30. Isso hoje, falta cinco anos ainda. Então, eu planejo, pô, vamos parar com 30, se Deus quiser, tudo certo. Mas se eu terminar bem, como falamos da questão da durabilidade da carreira, se eu terminar bem, se eu tiver competitivo ainda, se eu tiver condições de continuar, eu continuo até os 33, 34. Porque a gente vê hoje em dia muitos atletas aí, por exemplo, o Gatlin, que sempre teve palha a palha ali com o Bolt, e ainda tá com 34, tá correndo a nível extraordinário. Então, temos muitos, as alfas power ainda correm. Então, eu penso, se eu estiver bem, eu pretendo continuar. E depois, trabalhar na área não é uma coisa que eu me vejo ainda. Não é, não me vejo dentro ainda do, me vejo dentro do esporte. Não sei, não sei aonde, mas eu não sei se como treinador ainda. Acho que não. Desse futuro ainda não tá. Não, porque eu vejo muito a, eu sou muito da parte da disciplina, de cobrar. Então, não sei se eu ia me encaixar como treinador, não sei. Mas, isso eu falo hoje, né? Não sei do dia de amanhã. Você, como um dos maiores atletas brasileiros da atualidade, que dicas você dá pra quem tem intenção em seguir uma carreira de atleta? Que dicas você dá para os jovens? Cara, eu tenho a falar, né? Nem só sobre o atletismo, mas sobre, como o senhor falou, como esporte em geral, que se acreditam em correr atrás dos seus sonhos, né? Porque acredito que a gente consiga. Tudo que tu almeja, tu consegue se tu correr atrás, se tiver esforço, disciplina. Vejo, como eu falei, a gente tá no país do futebol. Infelizmente, é muito injusto também, né? O futebol, se for pensar, também é muito injusto para tantos garotos que estão aí. Tem talento, só que não consegue devido à questão financeira que hoje em dia pesa muito, não também só no futebol, como em outras modalidades. Então, corra atrás, se esforcem, se dediquem, que se Deus quiser, Deus vai abençoar e vocês vão conseguir. Eu consegui, então, por que não vocês, né? Eu consegui, então, por que não sei.